Bem, vamos iniciar então a nossa flor. A gente vai precisar de sete modelos que eu vou fazer agora, tá bom? Vou usar o barbante número 8, dessa cor amarela, mas é a cor que você desejar, dessa cor aqui marrom, tá bom? Você pode começar, eu vou começar fazendo o miolo da flor, da mesma cor que eu vou fazer a flor. Mas você pode também tá trocando isso, tá? Fazendo o miolo de uma cor e a flor em formato coração de outra. Bem, os créditos dessa imagem, do desenho da flor, é do site do blog, do blog, né? Site, né? Crochê.com. Foi de lá, aqui ó, www.crochê.com.br, tá escrito assim ó, flor coração passo a passo. Foi de lá que eu tirei, tá bom? Esse formato de flor. Então, clica lá no site dela, dá um oizinho pra ela, fala, oi, tudo bem? Gostei muito que eu gosto antes do site dela, da página dela. Então, vamos tá? Nem sei se é dela ou se é dele, mas eu gosto muito. E vai tá na descrição do vídeo também o endereço pra lá, você pode tá aí, tá bom? Bem, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a laçada e vou fazer aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, vir aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Vou subir oito correntinhas, ou três correntinhas, desculpa. Vou dar a laçada e aqui dentro eu vou colocar dezesseis pontos altos. Então, já fiz um, esse é dois, três, quatro, cinco. Eu vou colocar os dezesseis pontos altos aqui e já volto, ok? Feito, então, dezesseis pontos altos, na terceira correntinha eu venho aqui e fecho o meu círculo. Fechado esse círculo, o que que eu faço aqui agora? Vou fazer três correntinhas. No mesmo local eu vou colocar outro ponto alto. Vou fazer agora um intervalo de quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vou dar a laçada, vou pular um ponto alto no ponto alto da frente e vou fazer a mesma coisa. Peraí, vou pular um ponto alto no ponto alto da frente. Eu vou colocar um ponto alto. Outro no mesmo local. E vou fazer aqui um intervalo de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Da laçada, pula um, no próximo, você vai colocar um ponto alto e outro ponto alto no mesmo local. Então, você vai fazer isso em toda a sua volta. Vamos lá? Ficamos, então, assim, ó, com oito lotes de dois pontos altos no mesmo local com intervalo de quatro correntinhas, tá bom? Então, fechei aqui, fiz quatro correntinhas, vou fechar o meu círculo na terceira correntinha, pra fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, o que que eu faço? Daqui onde eu tô, eu entro entre os dois pontos altos, dou a laçada aqui e puxo com ponto baixíssimo. Faço três pontos altos e coloco aqui, ó, nesse ponto alto aqui, que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, mais um, quatro. Feito os quatro pontos altos, você vai dar a laçada, vai virar o seu trabalho, mas, ó, se a bolinha do meio não tá aqui, você vai pegar esse ponto alto aqui da frente, vai virar pra você. A bolinha, então, aqui do centro já ficou do outro lado, lá do direito. Vem aqui e faz quatro pontos altos aqui dentro. Envolto daquele ponto alto. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Então, quer dizer que você vai fazer no primeiro ponto alto, ó, quatro pontos altos, e no segundo aqui, quatro pontos altos. Só que você fez essa volta. E agora, pra onde você vai? Você vai continuar o seu trabalho. Então, você vai fazendo aqui, ó, quatro pontos altos nesse intervalo. Então, você vai fazer o que aqui? Vai dar a laçada. Daqui onde você parou, que fez o último ponto alto, você vai entrar aqui dentro desse espaço e vai fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Fez quatro pontos altos? Então, você vai fazer o que aqui? Três correntinhas. E na primeira correntinha, você vem e faz um ponto baixíssimo. Ficando um picô aqui. Agora, você faz da laçada. Entra aqui no mesmo local que você fez esses quatro pontos altos. Você faz mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, tá quase no formato coração. Dá a laçada. Você não vai pegar esse ponto alto aqui, não. Você vai pegar o de trás. Vai dar a laçada no meio. Vai entrar aqui. E vai colocar mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Se quiser fazer esse rococózinho aqui. Então, você vai dar a laçada novamente. Esse ponto alto aqui da frente, você vai virar, vai puxar ele. E vai fazer quatro pontos altos. Dois. Dois. Três. Mais um. Quatro. Ó. Tá assim o seu trabalho. Isso aqui, ó. De ponta cabeça. Isso aqui, assim, parece um coração, ó. Um. Dois. Gostaram? Lindo, né? Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Tá bom? E depois, vocês vão fazendo isso. Até eu chegar aqui. Vocês... Eu volto. Com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Dá a laçada. Aqui nesse espaço, você vai colocar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Faz três pontos altos. Um. Dois. Três. No primeiro ponto... Na primeira correntinha aqui, desculpa. Três correntinhas. Mas, na primeira correntinha, você vem e faz um ponto baixíssimo. Dá a laçada. Aqui dentro, você vem e coloca mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Ficando aqui, ó. Dá a laçada. Não nesse ponto alto aqui. Nesse aqui. Você entra aqui dentro do espaço e faz aqui dentro quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. E agora? Agora, você dá a laçada de novo. E nesse ponto alto aqui da frente, você já coloca aqui e já vira automaticamente o seu trabalho. Coloca aqui e faz mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais uma. Quatro. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que já temos dois corações. Um. Aqui. Aqui, dois. E assim, a gente vai fazendo essa volta toda. Vamos lá? Terminamos, então, essa carreira. Olha só como ficou, gente. Eu amei. Se você fizer aqui de uma outra cor, também vai ficar lindíssimo. Isso aqui, ó. Eu não tenho nenhum copo aqui. Vai de conta que isso aqui é um copo. Você pode fazer aqui esse ponto alto duplo do meio e fazer um porta-copo. Olha que lindo que vai ficar. Vou fazer um. Vou fazer assim. Bem, terminamos aqui. A terceira correntinha da onde você iniciou, que é desse lado que você iniciou, você vai unir na terceira correntinha pra fazer o quê? Um ponto baixíssimo e terminar a sua carreira. Terminamos. Acabou. E agora? Agora, você vai puxar a linha. Vai entrar aqui, ó. Entre os dois, por baixo, por aqui. Você vai entrar e vai sair aqui dentro. Vai puxar pra baixo. E puxa um pouquinho. Pronto. Puxamos aqui. E vou pegar o quê? A linha aqui, vou dar uma laçada. Ó. Dei a laçada. Agora, eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, já tenho, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima aqui, ó. No próximo montinho, na parte de trás, eu tenho aqui os pontos altos, ó. Feitos. Então, aqui no meio. Ó. No meio, eu venho e puxo. Um ponto baixíssimo. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo montinho aqui. Não é nesse montinho, nesse biquinho aqui do picô, não. Nesse montinho aqui, eu venho aqui por trás, ó. Enfia aqui em qualquer pontinho aqui por trás. E faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui embaixo, venho, puxo tudo. E faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, você vai fazer essa volta em tudo. Vamos lá? Bem, olha como ficou a parte de trás. Fico com, vou começar por aqui. Eu comecei por aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas. E aonde você começou, você termina. Fazendo o quê? Aqui, um ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, corto. E puxo tudo. Acabou. For pronta. Não, vamos pro quadrado agora. Então, agora, eu vou pegar a minha outra cor. Se você quiser continuar com a mesma, pode ser. Já dobra essa linha pra ser escondida. Vai, vamos fazer a emenda aqui. Puxa a linha. Fica aqui com duas linhas aqui, ó. À vista. Puxa aqui, ó. E faz uma correntinha. Venho aqui, puxo aqui. Subo aqui e vou fazer mais três correntinhas. Fiz uma, duas, três. Fiz as três, dou a laçada. Aqui dentro, vou colocar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Quatro pontos altos. Agora, eu venho aqui e coloco três correntinhas. Um. Dois. Três. Dou a laçada. No mesmo local, na mesma argolinha, você vai colocar mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, este aqui vai ser meu canto. Depois, você tira a corta, essas linhas que estão em excesso. Mas, aqui ficou o cantinho. Quatro. Da laçada, no próximo a argola, você faz cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, ó. Aqui no meio ficou cinco. Depois, você dá uma espalhada aqui pra ajeitar. Dá a laçada. E aqui, você precisa de outro canto. Que é o mesmo deste aqui. Então, vai ser um. Dois. Três. Mais um quatro. Mais três correntinhas. Dá a laçada. E no mesmo local, no mesmo local, você coloca quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, é essa sequência que você vai fazer. Vai fazer o seu canto, o meio, o canto, o meio, o canto, o meio, o canto e o meio. Tá bom? Que ficar, vai ficar dessa forma aqui. E vai ficar dessa forma. O canto, o meio, o canto, o meio, o canto, o meio, o canto, o meio, o canto e o meio. Tá bom? E agora, nós vamos definir o tamanho do seu quadrado. Que tamanho do quadrado que você quer? Vai ser uma linha só, vai ser duas linhas. É isso que a gente vai definir agora. Vamos lá? Na próxima carreira, então, o que que eu vou fazer? Vou fazer de um modo, eu vou caminhar primeiro com ponto baixíssimo no meu primeira correntinha. Na segunda. Na terceira, até chegar no meio. Chegamos no meio, vou subir três correntinhas. Da laçada, eu vou colocar aqui, ó. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais... Três pontos altos. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinhas. Quantas tem aqui? Vamos dividir? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze. Treze pontos altos. Eu preciso dividir pra que não fique tão estranho assim. Vamos dar laçada. Eu vou fazer aqui, já fiz duas correntinhas. Já fiz uma agora, a segunda. Dou a laçada, vou pular um, dois. No terceiro, vou pular um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho e faço um ponto alto, outro no mesmo local, faço mais duas correntinhas. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho e faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Hum, você tá vendo como tá ficando? Tá legal, né? Então, a gente vai colocar três pontos altos no mesmo local. Vou fazer igual a gente fez aqui, tá? Fiz um. Mais um, dois. Mais um, três. Aí, eu faço duas correntinhas, dou a laçada, pulo um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho e faço três pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas, dou a laçada e aqui dentro eu coloco três pontos altos. Um. Dois. Três. Mais três correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Vai ficar dessa forma. Qual é o tamanho quadrado que você quer? Vamos fazer essa carreira, que essa pergunta vai ser respondida na próxima. Vamos lá? A próxima carreira, então, o que que eu vou fazer? Vou fazer de um modo, eu vou caminhar primeiro com ponto baixíssimo no meu primeira correntinha. na segunda, na segunda, na terceira, até chegar no meio. Chegamos no meio, vou subir três correntinhas. da laçada, eu vou colocar aqui, ó, três pontos altos, três correntinhas, e mais três pontos altos. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinhas. Quantas tem aqui? Vamos dividir? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze. Treze pontos altos. Eu preciso dividir pra que não fique tão estranho assim. Vamos dar a laçada. Eu vou fazer aqui, já fiz duas correntinhas, já fiz uma agora, a segunda. Dou a laçada, vou pular um, dois. No terceiro, vou pular um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho e faço um ponto alto, outro no mesmo local, faço mais duas correntinhas. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada, um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho e faço um ponto alto, outro no mesmo local. Você tá vendo como tá ficando? Tá legal, né? Então, a gente vai colocar três pontos altos no mesmo local. Vou fazer igual a gente fez aqui, tá? Fiz um, mais um, dois, mais um, três. Aí, eu faço duas correntinhas, dou a laçada, pulo um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho e faço três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três, faço duas correntinhas, dou a laçada e aqui dentro eu coloco três pontos altos. Um, dois, três, mais três correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Vai ficar dessa forma. Qual é o tamanho quadrado que você quer? Vamos fazer essa carreira, que essa pergunta vai ser respondida na próxima. Vamos lá? Bem, pessoal, olha só. Gente, tá muito lindo isso. Eu amei. Agora, eu me arrependi de não ter feito aqui de outra cor, mas dói. Já foi. Bem, duas correntinhas. Na terceira correntinha, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora, sim, você vai definir o seu tamanho, tá? Do quadrado. Na próxima, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo pra quê? Pra você chegar aqui nesse espaço. E você vai fazer isso várias vezes, tá? Até o tamanho que você deseja. Vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Mais dois pontos altos aqui. Faço aqui agora. Três correntinhas. Dou a laçada aqui dentro, mais três pontos altos. Gente, hoje eu tô de sair daí. Pronto. Feito aqui o nosso canto. Vou fazer mais duas correntinhas. Vou dar a laçada. E nos espaços que temos, nós vamos colocar os três pontos altos. Agora, ficou mais fácil, né? A gente tá contando. Mais duas correntinhas. Placei aqui no outro espaço, mais três pontos altos. Mais duas correntinhas. Aqui, mais três pontos altos. Mais duas correntinhas. E aqui, não vou fazer o meu canto. Três pontos altos. Mais três correntinhas. E aqui dentro, mais três. Mais três pontos altos. Pronto. Depois, você ajeita. Só pra você tirar uma foto, tá? Depois, não adianta. Você vai pisar mesmo. Não vai ficar 100% direitinho. É isso aqui. Que tamanho que você quer o seu quadrado? Que tamanho que você quer esse tapete? Se você quer um tapete pequeno, é esse daqui. Você pode estar emendando. Adianta o vídeo aí. E já vai pro lado que eu ensino vocês a emendar. Se você achar que não, você quer um tapete maior pra sua sala, você faz a quantidade maior. De quadrado. Eu vou fazer, mais ou menos, fiz aqui a primeira carreira, que é essa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer sete carreiras dessa. Já fiz duas. Vou fazer mais cinco. O que eu posso estar fazendo agora? Tá mudando a linha aqui. Posso colocar uma linha amarela, posso colocar uma linha preta. Aí, é você que sabe a cor e o colorido que você quer dar. Tá bom? Mas aí, a sua criação, a sua inteligência é perfeita. É arte quiriquina. E você vai conseguir fazer. Executar da forma que você deseja. Mas a base do ensino, eu já te dei. O que você precisa fazer agora? Sete quadrados desses. Pensou que era fácil, não? Mas não é. Você já tem, vai fazer, vou terminar e eu vou ter um. Você vai precisar somente de mais seis. Igual. Pra depois a gente começar a estar emendando e fazendo o nosso tapete estrela. Vamos lá, então?